Bruno aqui comigo, ô Bruno, ô Bruno, teve dois pangaré que foram empinar a moto no meio da rua e aí o resultado foi bom, é isso? É, tem gente feliz com essa notícia aí, viu, que muitas vezes a gente vê um pessoal empinando aí e já fica pensando, ah, se caísse, né, e foi o que aconteceu dessa vez. Duas, a gente vai ver na imagem aí, tinha duas motos, uma andando do lado da outra, e uma delas, que tava com um garupa, inclusive, o motociclista foi tentar empinar, só que o garupa desequilibrou, e quando ele desequilibrou, o piloto caiu também e foi pro chão, moto, piloto, garupa, todo mundo pro chão, e a imagem foi registrada aí pelas câmeras de segurança, viu? Isso aconteceu na Avenida Palmares, aqui em Maringá, foi registrado no último dia 16, mas as imagens foram divulgadas agora, era de noite, como a gente tá vendo aí, chegando em um cruzamento, inclusive, o rapaz foi tentar empinar, quando isso daí aconteceu, os dois foram pro chão, Nader. Não, não, e eu tô aqui rindo, Bruno, né, porque é o seguinte, né, na hora que ele dá aquele pinado, o de trás fica as perninhas, né, aí ela meio que se dobra, e o piloto, ela vai pro lado e ele cai de cabeça, olha lá, olha lá, olha lá, pei, tá, dois trouxas, né? Ô, Nader, não fala assim, deixa de ser coisa, vai falar que os meninos é babaca? É. Gente, eu, desculpa, a minha sinceridade, mas se você tá com a sua família em um carro, tá vindo ali atrás pra atropelar um cidadão desse, o culpado é você. Aí você vai ter que provar que Nariz de Porco não é tomada, vai ter que tá cumprindo com obrigações em relação a esse cidadão, por causa da idiotice do piloto ali de empinar a moto no meio da rua. Quem faz gracinha no meio da rua com o veículo automotor merece pagar por isso, né, não, Bruno? Já pensou se um inocente tá vindo ali do outro lado dirigindo um carro, acaba atropelando um infeliz desse? Vale lembrar que já tivemos casos aqui em Maringá, onde pessoas morreram porque estavam passando próximos ao local que tinha alguém empinando uma moto, e essa moto acabou batendo nessas pessoas, né? Então a gente sabe que a moto não é feita pra isso. As pessoas querem fazer e aí quando caem, acham ruim que os outros dão risada. A Zeny tá dizendo aqui no YouTube, ó, que sempre aconteça isso com quem empina a moto. Olha, aí eu vou dizer uma coisa, né? Não vou dizer que sempre aconteça, mas se sempre acontecer e tiver uma câmera, a gente vai mostrar, né, Bruno? Isso. Ô, Bruno, o Salsicha mandou mensagem pra...